Se você já deve mais de um quadro de otite aí, já deve ter uma coleção de otológicas em casa que não tem um preço muito agradável, eu acho que você já deve estar procurando uma outra alternativa, né? Até porque parece que uma semana tá bom, uma semana tá ruim. Então, doutor, a gente num quadro de otite, que é um quadro de infecção, inflamação e desidratação ao mesmo tempo, nós precisamos dessas três fontes de função. Eu preciso de um antimicrobiano, eu preciso de um anti-inflamatório, eu preciso de um hidratante pra tratar essa orelhinha. Então, quais são os produtos na natureza que a gente tem que tem essas funções? Se você parar por um momentinho, você vai conseguir pensar. Então, busca as funções, isso é uma sacada que você não tem noção. Quando você aprender a pesquisar sobre função, eu olhava e abri muito, 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 muito mesmo. Olá, doutor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Respira e Não Pira. E hoje a gente vai abordar um tema que é muito confuso ainda entre tutores de animais alérgicos por simples falta de informação. Essa falta de informação, ela acaba gerando medo, ansiedade, frustração nos tutores porque tentam muita coisa, recebem orientações veterinárias ou não veterinárias e algumas coisas funcionam, outras não funcionam. As que funcionam param de funcionar depois de um tempo e aí vai gerando aquele quadro insatisfatório da cabeça do tutor. E nesse conteúdo de hoje eu quero trazer um outro olhar pra você. O porquê que provavelmente o que você tem tentado não tem feito muito efeito ou tem até piorado o quadro do seu animal. A gente vai falar sobre otites, sobre manutenção, sobre cuidados com os ouvidos de cães que são alérgicos. Uma categoria muito especial, uma categoria de uma doença crônica, logo não tem cura. Então é dever do tutor se capacitar pra conseguir dar qualidade de vida pra esse pequeno. Então, seja bem-vindo ao Respira e Não Pira. Bom, tutor, vamos começar pelo básico. Como fazer a higienização dos ouvidos no banho e no dia a dia? É muito confuso, né? Eu tenho que limpar todo dia, eu não preciso limpar todos os dias. Quando é que eu preciso, quando é que eu não preciso? Há muitas interrogações com relação ao manejo de ouvidos. Mas assim, a higienização no banho, a gente vai ter normal. Vamos dar o banho normal no animal. Água dentro do ouvido não dá otite. Se você acha que ele voltou do pet shopping com a orelha inflamada, não foi água. Ou caiu shampoo dentro do ouvido, ou ele utilizou um produto dentro do ouvido que causou irritação, mas não foi a água. Água dentro dos ouvidos não dá otite. O animal, ele tem a característica fisiológica, anatômica, preparada para expulsar a água. Paloca, balança a cabeça e a água vai para fora. Então, não tem problema de cair água. Se você dá banho em casa, melhor ainda. Se você dá no pet shopping, só com muitos cuidados com relação a essa questão. Do que está sendo utilizado na lavagem do teu animal. E no dia a dia? No dia a dia, o doutor vai depender. Não tem regra. Você vai perceber que não tem regra quando a gente está tratando de animais alérgicos. O que vai ter é um olhar específico para o teu animal. Então, se você tem 3, 4, 5, 6 animais, você precisa de um olhar específico para cada um de forma individual. Porque cada um vai apresentar um padrão de alterações sintomáticas diferentes. Então, no dia a dia, se o teu animal está bem, está em manutenção, orelha está bacana, você não precisa ficar limpando todo o tempo essa orelha. Você vai espaçar essa limpeza. E essa limpeza para alérgicos é fundamental que tenha hidratação associada. Então, existem produtos no mercado, bases hidratantes apenas, não bases medicamentosas, não bases com corticoides, tá? Mas existem bases hidratantes que são as melhores para se utilizar na manutenção de cães que têm a otite de repetição. Ou que nunca tiveram otite, mas a gente sempre trabalha com antecipação. Então, quem está em manutenção no dia a dia, espaçado. Quem não está em manutenção, quem está em crise, quem está com otite, depende também que variação de otite o animal está. Está só inflamada ou será que ela está infeccionada também? Então, através da inspeção, tu não tem condições de saber qual é o aspecto que a orelha está. Então, se está só inflamada, a gente vai ter que ter uma frequência de cuidados mais continuada. A gente vai ter que fazer todo dia ou dia sim, dia não, de acordo com a melhora da orelha do pequeno. Mas eu preciso de uma frequência maior com componentes anti-inflamatórios, não medicamentais. Então, a gente tem a calomila, tem a octelã. Dá uma procurada nas bases dos componentes que você está utilizando. Se tem função anti-inflamatória e hidratante. Sempre coloca o hidratante no combo que dá muito certo, tá? E por último, quem está com infecção. Quem está com otite já no último estágio, né? No estágio de rotina, porque ainda dá para ela piorar. Mas no quadro de infecção, a estrelilha vai precisar também de uma frequência mais assídua. Então, provavelmente todos os dias. Em quadro de infecção, não dá para fazer dia sim, dia não. Dependendo do estágio da infecção, né? Se está muito ruim, todo dia até sanar os sintomas. Isso eu estou falando para terapias naturais, tu tô? Terapias medicamentosas, elas têm bases que devem ser utilizadas no máximo por 15 dias seguidos. E saiba que você está utilizando um antibiótico, um antifúngico, um corticoide, que pode gerar outros problemas depois. E não dá para a gente ficar repetindo, repetindo ou usar quando quiser, porque você também vai gerar outros quadros piores. Nossas recomendações aqui são para produtos naturais, tá? Então, são essas as frequências em relação ao dia a dia de um orelho. Outra pergunta interessante é, quando ataca a pele do meu animal, também ataca o tite? Essa é uma pergunta forte, né? Será? O que tem a ver orelha com a pele? Muita coisa, doutor. A pele e as orelhas são apenas uma continuação. O mesmo tecido que a gente tem aqui no restante do corpo do animal, nós temos dentro das orelhas também. É pele igual. Portanto, se você tiver uma reação alérgica na pele, provavelmente vai dar na orelha também. Pode não ter dado de primeira, mas em algum momento pode dar. Porém, ainda tem mais um detalhe. Sintomas de otites, eles são recorrentes em dois tipos de alergia. Você tem que ficar ligado nisso, porque isso faz parte de uma investigação. Então, se o teu animal tem um otite de repetição, ele provavelmente pode ter alergia alimentar ou ele pode ter a tal adermatite atópica. Muitos conhecem, né? Quando a gente está falando em alergia picada apenas, dificilmente você vai ter um quadro de otite. A menos que o seu animal tenha mais de um tipo de alergia. Ele tem alergia picada, ele tem alergia alimentar, ele tem alergia atópica, tem os três tipos de alergia. A Lala Maria, ela tem os três tipos de alergia na minha cadela. Então, pode acontecer com você também, tá? Então, sim, quando ataca a pele, pode atacar o corpo, a orelha do animal também. Fica ligada nesses sintomas. Outra perguntinha. Pode-se retirar os pelos da orelha do meu cachorro, Thaís? Pode? Será que pode? Pelo dentro da orelha? Será que não nasceu por algum motivo ali? Você nunca desconfiou disso? Ou é porque está saindo tanta secreção, está virando uma meleca aquilo ali que está começando a te incomodar? Então, doutor, dependendo da raça ou do jeito que ele nasceu, né? Se for vira-lata, que nem a minha. Alguns vêm com pelos na orelha, outros não vêm, é individual. Mas, independente de como o teu animal vem, aquele pelo ali dentro, ele tem uma função. Uma função térmica, uma função de proteção, tá? Uma barreira contra a entrada de outras coisas. Então, ele tem função. Não tem por que você remover. Você precisa limpar-los. Que é bem diferente. E a limpeza dentro dos salões de pet shop, ela é muito agressiva para o animal alérgico. Grave isso. Muito agressiva para o animal alérgico. Primeiro, não são todos os lugares que apenas aparam esses pelos. Muitos lugares, eles colocam um pozinho que tem uma função de amolecimento desse pelo ali, da raiz do pelo, para que ele seja arrancado, tracionado de uma forma mais tranquila. Agora, imagina como é uma pele sensibilizada, tendo um pozinho que vai causar uma desidratação, o ressacamento já causa uma coceira incomoda muito grande, ainda vai ser tracionada, ou seja, vai ficar aberto os postos dentro daquela orelha ali. Pensa na situação. Não faz sentido que possa ter uma reação? Então, nunca a gente traciona, arranca os pelos das orelhas dos animais. O que a gente pode fazer se está muito sujo, a gente está tratando um otite, alguma coisa assim, é apará-los. Até onde? Até a entrada do conduto. Não é para a gente ficar enfiando tesoura lá dentro, não. Na ísima está com muita cera. Você vai utilizar um cerumenolítico para te remover essa cera. Você pode utilizar umas gotinhas de óleo de coco para remover essa cera, mas você não vai arrancar isso aí porque tem função. Então, preste muita atenção com as indicações que estão acontecendo, tá? Mais uma. Uma questão também que deve lhe atormentar se você já teve uma sequência de otites aí. Apareceu um otite. Como tratar sem antibiótico? Se você já teve mais de um quadro de otite aí, já deve ter uma coleção de otológicos em casa que não tem um preço muito agradável, eu acredito que você já deve estar procurando uma outra alternativa, né? Até porque parece que uma semana está bom, uma semana está ruim. Então, doutor, a gente num quadro de otite, que é um quadro de infecção, inflamação e desidratação ao mesmo tempo, nós precisamos dessas três fontes de função. Eu preciso de um antimicrobiano, eu preciso de um anti-inflamatório, eu preciso de um hidratante para tratar essa orelhinha. Então, quais são os produtos na natureza que a gente tem que tem essas funções? Se você parar por um momentinho, você vai conseguir pensar. Vamos lá. O que é que você toma para gripe que é bom para imunidade, que é bom para curar virose, infecção fúngica bacteriana? Própolis. Própolis aquoso, de preferência para os cães, não pode nada alcoólico com alérgicos. Então, pensa nas funções das ervas que você tem acesso. Tem cidades que tem as ervas que eu tenho aqui, tem cidades que não tem. Então, busca as funções. Isso é uma sacada que você não tem noção. Quando você aprender a pesquisar sobre função, eu olhava e abri muito, 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 muito mesmo. Então, uma função antisséptica. Eu vou utilizar uma função antisséptica. Qual é uma função anti-inflamatória? Que erva que eu tenho disponível aqui que tem função anti-inflamatória? Já falou muito aqui no canal, já falei lá no meu Instagram. Então, o meu. Uma erva anti-inflamatória. Vai muito bem para muitos animais. Hidratante. Temos várias bases. Tem uma ainda há pouco. O óleo de coco já ajuda a remover a cera, inclusive. Porque tem essa característica emoliente, né? Deixa molinho. A secreção ali é mais fácil de escorrer para fora da orelha. Tá? Então, é assim que a gente vai montar um protocolo para conseguir retirar um antibiótico em um quadro de otite. Sempre, doutor, que você for misturar componentes, você precisa fazer um teste diária. Liga na pontinha da orelha ali a solução que você fez. Dá uma olhadinha como é que reage. Nunca faça uma concentração muito alta, concentrações baixas, isso está em teste. Tá? Mas é dessa maneira que a gente pode substituir. Entendendo a função e a substituição. Perfeito? Frequência de limpeza. A frequência de limpeza, ela é como eu falei anteriormente. A gente precisa avaliar o estado que o nosso animal está neste momento. Então, há 30 dias atrás, ele não estava com otite. Ele estava ótimo. Então, a frequência era de manutenção. Reforçando o que eu já falei anteriormente. Se ele está há uma semana com um quadro assim, que está ficando em tempo dia após dia, a gente vai precisar de quê? De aumentar a frequência de aplicação. Quando estabilizar novamente, a gente espaça novamente. Então, a frequência do teu animal é diferente do animal da coleguinha, que é diferente do animal do coleguinha. Você não pode pegar uma informação e achar que ela é real para todo mundo. Porque a gente está lidando com saúde. Isso não é uma receita de bolo. Precisa da avaliação criteriosa do tutor. Por isso, reforço mais uma vez, é importante você se capacitar. Não deixe na mão dos outros a análise sobre o teu animal. Isso vai dificultar demais a tua vida. Isso vai dificultar a tua autonomia, a tua liberdade. Isso vai gerar mais quadros de ansiedade. Por quê? Isso vai ficar sempre dependendo da opinião de uma terceira pessoa. Seja do veterinário, seja do especialista veterinário, dermatologista, seja do balconista do pet shop, ou seja, seja do tutor lá do grupo do WhatsApp, que eu sei que acontecem essas indicações em vários lugares, grupos de Facebook. Então, para você ter confiança e segurança no que você vai utilizar, tem que ter esta autonomia, tá? Então, definição de frequência é individual. O que fazer quando a pele do ouvido coça, mas tem otite? Bom, geralmente no quadro de otite a gente tem associado um quadro de trurinho, né? De coceira intensa. O cachorro coça aqui atrás, o cachorro coça em cima da cabeça, coça na face. Nossa, às vezes arrebenta a bochecha todinha e os pelos emaranham todos aqui no pescoço. Apelar da orelha faz um monte de nó assim, parece um monte de dreadzinho. E aí, será que esse animal tá com coceira ou não tá? Tá. Então, doutor, quando a gente tem a coceira em associação à otite, a gente tem dois pepinos pra resolver. Você vai ter que promover uma recuperação pra um quadro inflamatório ou infeccioso, né? Que são os quadros que as otites apresentam. E também você vai ter que ser rápido pra controlar a coceira. Por quê? Senão você vai ter mais um problema pra resolver. Não só dentro do conduto, mas as lesões que ele vai fazer na área externa. Que podem inflamar e vão inflamar e que podem infeccionar e provavelmente vão infeccionar se você não fizer nada. Então, quando a gente tem a otite que tem coceira associada, você vai pensar que ou que o animal tá com um parasita dentro da orelha, tem animais que apresentam um sarna dentro da orelha, tá? Então, a gente tem que controlar esse micro-organismo aí. Pode ser por uma questão infecciosa da barreira cutânea. Então, não sei se você já ouviu falar da malassésia ou das bactérias que aparecem na pele. Elas moram lá. Elas têm uma função lá, mas com a desregulação do corpo, elas acabam se proliferando. Então, pode ser ou a tal da malassésia que é fúngica, ou a tal da bactéria que é a infecção bacteriana. Em ambos os casos, a gente tem coceira intensa. Na malassésia, ela coça bem mais, tá? E a gente tem que controlar isso. Você vai fazer o que eu falei anteriormente, neste vídeo, sobre a escolha do componente pra tratar ou inflamação ou infecção. E também vai tratar a área externa. Você não vai tratar só lá dentro. Ah, Thaís, eu usei o chazinho de camomila lá dentro, foi bem legal. Vamos usar aqui fora também, faz compressa, borrifa todos os dias. O óleo de coco foi bem legal, bacana. Vamos usar um pouquinho aqui fora, vamos fazer uma massagem proporcional, uma cicatrização mais rápida. Às vezes, o que a gente usa fora, a gente pode usar dentro, a gente pode usar fora também. E vice-versa, tudo com teste diário, doutor. Cuidado, teste diário, tá? Então, a gente vai cuidar de tudo o que estamos vendo. Dispeção. Você tem que cuidar das lesões, porque uma vai piorar o quadro da outra. Quer ver uma coisa que acontece muito? Às vezes, o animal não tá nem com otite, mas ele tá com uma pododermatite. A pata dele é uma coisa horrível. Lamba e coça, tá sem pelo, tá vermelha, tá negra, tá grossa, tem cisto, enfim. Tá bem infeccionado. E aí, essa pata infeccionada que o doutor não consegue controlar, ele começa a coçar aqui, aí ele coça aqui, aí ele coça aqui, aí ele coça aqui. A infecção da pele, ela geralmente não é contagiosa. Esses micro-organismos que eu falei não são. Porém, ela espalha. Então, se ele tá com um negócio aqui, ele coçou aqui, ele espalha pra cá. Se ele tá com um negócio aqui, ele passa pra cá, ele espalha pra cá. Então, ele vai gerando um quadro de infecção generalizada. E isso vai piorando o problema do teu animal. Por isso que você tem que ficar atento. Quando tem coceira, cuida de todas as dermatites ao mesmo tempo. Tá isso, mas ele está inteiro com dermatite. Não importa. Quanto mais tempo você esperar, mais difícil vai ser de retornar. Não impossível. Mas desafiador. Tá? Vamos lá. Uma pergunta específica. Com que nós podemos utilizar a limpeza na orelha de um bulldog inglês? Bem específica, né? Vamos primeiro pensar um pouquinho e generalizar um pouquinho. Bulldog inglês. Uma raça brachefálica. A gente tem pangue, tem cheeto, tem o francesinho, tem o boxer. São a raça de brachefálicos, tipo assim, achatado. Esses animais, eles têm um problemazinho anatômico. Então, a orelha do cachorro, ela é uma letra L. Tem conteúdo aqui no canal, onde a gente fala especificamente disso. Então, ela é uma letra L. E você vai ver nos animais brachefálicos que ela sofre uma estenose. Ou seja, ela é como se fosse um canudinho. E a gente amassou esse canudinho. Ela ficou amassadinha. Então, fica muito estreito o canal. O que acontece? Isso favorece o acúmulo de cera. Porque é normal. Tem que ter produção de cera ali. Normal. Porém, como fica acumulado, ela pode gerar um quadro infeccioso ou inflamatório muito mais rápido. Porque cera é meio de cultura. E aí, ele tem uma queda de imunidade ali. Ele é exposto a um componente alérgeno ali. Aquele negócio ali está ali, já umidificando o prato. E aí, pronto. Estoura o motígico. Então, raças brachefálicas, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Porque a limpeza de manutenção, ela provavelmente é mais frequente também. Por conta dessa anatomia, que é difícil de expulsar. Ela leva um pouquinho mais de tempo. Então, pra um cachorro normal, né? Com um conduto retinho. Uma limpeza pode ser de 7 até 10 em 10 dias. Pra um cachorrinho brachefálico, a gente vai analisar ali se a cada 4, se a cada 5 dias não é mais legal do que a cada 7 ou a cada 10 dias. Claro que o padrão é individual. Ah, mas o meu boxe tem um focinho um pouco mais alongado. O meu bulldog francês tem um focinho um pouco mais alongado. Então, é individual. Mas, pra brachefálico, a gente fica atento pra essa situação. Tá? Então, a limpeza, ela deve ser numa frequência individual. E também segue aquela regra que eu falei no início. A gente vai começar pra manutenção com produtos com bases hidratantes. Em quadros de infecção ou inflamação, a gente vai entrar com funções anti-inflamatórias e com funções antissépticas também. Tá bom? Outra. Meu pequeno é alérgico, mas ele nunca teve otite. Porém, as orelhas dele produzem muita cera. Então, doutor, existem esses casos, sim. Quem tem golden, quem tem labrador, são raças que têm uma produção mais acelerada desse cerumen. É natural deles. Eles também têm uma tendência muito grande a desenvolver a ceborreia. Ceborreia oleosa, ceborreia seca, ceborreia vista. A pele dele é tendenciosa a isso. E, normalmente, a gente vê uma produção muito maior de cera também. Porém, o doutor tem que aprender a avaliar. Como é que é esse padrão de cera? Essa cera, ela tá amarelinha? Essa cera tá com odor? Essa cera tá escura? A quantidade é um parâmetro pra mediotite? É. A gente tem que ficar atento quando tá produzindo muito? Sim. Porém, se ela só tem essa característica. Não tem cômodo do animal, não tem cheiro, não tem cor esquisita, não tem nada demais, não tem coceira. A gente pode pensar que é o cachorro que produz mais cera. Então, ele vai precisar de uma frequência de limpeza mais frequente, adaptada pra situação dele. Então, fica ligado nesses aspectos também. A coloração, a quantidade e o odor da cera, elas vão te guiar pra saber se o teu animal está com otite ou se não. E que produtos utilizar na limpeza? Aparentemente, a orelha do meu animal é limpa, mas ele continua se coçando. Essa também é uma questão que acontece com animais alérgicos. Nem todos, como eu falei, tem essa característica de alergia com o quadro sintomático de otite. Nem todos. A gente falou da data lá no início. Então, se o animal, ele apresenta uma tendência a querer fazer o otite, a gente tem que pensar em quê? Será que o problema tá dentro ou será que o problema tá fora da orelha? Se o animal, olha só, tem alergia picada, de repente, essas fugas, esses carrapatos, esse mosquito, essa formiga, tá picando aqui em região de cabeça e ele tá coçando ali. E aí, tá coçando, tá unhando aquilo ali com força, não vai arrebentar um vaso na sua orelha? Não vai ficar mais vermelha? De repente, o problema não tá lá dentro, tá aqui fora. Mais uma vez, a inspeção é tua aliada. Você tem que ficar ligado em como é que tá o aspecto do teu animal acompanhar ele todos os dias. Porque todos os dias é um novo dia. Viver como um tutor de animal alérgico é ter um dia, viver um dia de cada vez. E se você ficar, ai meu Deus, eu não vou pra praia porque ele vai entrar em crise. Meu Deus, eu não vou pra praia. Se você viver nessa ansiedade do futuro, você vai surtar. Como eu sei que você provavelmente já tá surtando hoje. Então, tem que acompanhar o teu animal. A inspeção, eu já falei três vezes só nesse vídeo aqui, que a inspeção, ela vai mudar a tua vida. O teu olhar em cima do teu animal. Te mostrar o que você deve utilizar, como você deve utilizar, a frequência que você deve utilizar. Você tem que acompanhar. Então, se o animal, ele tá coçando muito, mas ele não tá aparentemente com gotite, fica ligado na área externa da orelha. Porque geralmente pode ter quadros assim. Perfeito? Bom, tutor. Esse aqui foi um conteúdo que eu fiz pra que você possa entender de uma forma mais específica. Como é que funciona o manejo da orelha de um alérgico? Isso aqui são questões de tutores que me enviaram. E eu achei muito importante trazer essas perguntas. Porque às vezes parece simples, mas são os detalhes da simplicidade que vão fazer toda a diferença pra você. Um cão alérgico, ele é um desafio pra você. Mas é um desafio porque ainda não há capacitação. Quando você conseguir entender todos os mecanismos de uma capacitação. Inspeção, observação, entender como é que escolhe esses componentes, né? Querer entender, isso é o mais importante de tudo. Tem muito toque, fica, ai Thaís, me dá dica disso, me fala o que fazer disso. Eu não gosto de dar o peixe. Eu ensino a pescar. Eu não quero tutores dependentes, eu quero tutores libertos. Porque não tem cura. Se você depender de um profissional pra resolver 100% das coisas do seu animal, você vai falir, o seu animal vai ficar terrivelmente doente, ele vai diminuir a qualidade de vida, você vai perder qualidade de vida porque ninguém é feliz acordando de madrugada, é com um monte de dívida no cartão, tendo que pagar, pensar em outro tratamento, frustrado porque nada dá certo. Então você também perde qualidade de vida dessa maneira. Então a autonomia, ela é fundamental. Então, querer entender a função dessas ervas é fundamental. É isso que vai te dar liberdade. Tá? E acompanhar. A frequência de acompanhamento, ela faz toda a diferença na vida do teu filho. E pensar que existem gatilhos que isso tá acontecendo, a otite ela só é um sintoma do teu corpo. Ela é um sintoma. Você não vai tratar uma otite, ela nunca mais vai voltar. Ela é consequência de alguma coisa que tá acontecendo no mundo do teu animal, e ele tá sinalizando. E nem quando a gente tá com dor de cabeça, aí eu tô com um enxaqueca, foi aquela feijoada que eu comi no rosto. Fala e às vezes nem analisa, né? É, pode ter sido. Por quê? Você enxacou o seu organismo de um alimento pesado e você foi trabalhar, foi correr, foi fazer alguma coisa, não tem sangue no cérebro, não oxigenou e aí deu uma reação dolorosa. O corpo tá falando, ei, para um pouco aí, senão vai dar problema. Então, a otite é a mesma coisa. A otite, ela é um sintoma de uma situação que tá acontecendo. Como eu já comentei, alergia alimentar, quadros de otite frequentíssimos. Atopia, quadros de otite frequentíssimos. Então, se teu animal tá tendo otite de repetição, fica ligado nesses dois tipos de alergia, começa a avaliar o que ele tá comendo, começa a avaliar como é que está o ambiente dele, começa a replanejar os cuidados que você vai fazer com esse ouvido a partir de agora. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida a mais gostando sobre otite, deixa no comentário aqui embaixo. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto